Olá pessoas incríveis na internet, eu sou a Karen Bachini E hoje eu vim fazer a resenha da paleta mate de amor da Jasmine A Jasmine é uma marca que ficou muito famosa lá em 2009 Porque ela inventou essas sombras 3D Que eram sombras super cremosas e muito, muito brilhosas Que deixavam uma cremosidade mantegada nos olhos E era muito legal Hoje eles tem mais de 300 produtos na linha E é uma marca muito completa Sobre o produto, ele vem nessa caixa linda Que a gente achou tão linda que nem conseguiu se desfazer A paleta é assim, ela tem 28 sombras Todas são mates, todas Todas, todas, todas A embalagem é grande de plástico e parece ser bem resistente Eu também gosto que ela é jateada aqui Então você consegue ver as cores dentro Mas tem um mistériozinho, sabe? Ela custa R$39,90, tem 39 gramas O que dá um preço de R$1,24 por grama E um preço de R$1,42 por sombra Ela é feita na China e a gente vai comparar ela com outras paletas Que são similares a ela A Urban Decay, que é a Ultimate Naked Custa R$299 A paleta de sombra da MAC, que tem 15 sombras E neutras também É R$299 E a Kat Von D, que é uma paleta de sombras Shade and Light Custa R$269 Ou seja, essa é a mais barata de todas Que a gente achou aí O produto não é vegano, mas a marca não faz testes em animais E ela tem a duração de 5 anos Que é muito ano Os ingredientes são bons A maioria tá no nível 1 a 4 de safety Que é sursa Tem propil parabeno Que é uma coisa que tem muitos cosméticos A gente evita, mas também não é uma grande coisa assim Que ai meu Deus, vou morrer se eu usar Não, tudo bem E ele também tem um ingrediente que causa acne Mas é aquilo né Se não é no rosto, tá tudo bem No olho não vai ter acne no olho Eu acho Sobre a pigmentação Algumas são mais pigmentadas do que outras Mas a pigmentação é ok no geral Ela tem uma uniformidade média Algumas sombras mancham sim Mas a maioria é ok As cores tem aquele pay off Que elas realmente aparecem E a textura é macia O acabamento de todas as sombras é mate Ela esfarela E ela tem um toque aveludado A duração é boa Eu diria assim umas 4 horas Sem primer umas 3 vai Um primer ai vai depender muito dele E eu vou dar 4 disquinhos de pintura Não faço ideia de como isso chama Me conta Mas são as coisas que os pintores usam Pra pôr a tinta e pintar o quadro, sabe? Você sabe o que é Essa é uma excelente paleta Pra quem ama tão neutros E pra maquiadores que tão em busca de uma paleta Com muitas e muitas cores Tendo cuidado pra não manchar E usando com o primer As sombras funcionam muito, muito bem Hoje eu tô usando um dos marrons mais escuros Aqui no meu olho E eu achei que ainda ficou um pouco clara Mas eu não tô usando o primer Perto das paletas concorrentes Da MAC e da Urban Decay Essa daqui tá com preço excelente Eu tirei um pontinho dela Porque eu acho que muitas das cores Quando você faz o swatch Ou você passa no olho Elas ficam com cores muito parecidas E parece até que é a mesma sombra Como por exemplo essas duas aqui Que são muito, muito parecidas Tudo bem que uma paleta Com tantas sombras mates É, vão ter tons parecidos mesmo Mas eu senti que 60% dos tons da paleta São tão parecidos com o que tá do lado Ou que tá em outro Ou que tá ali pertinho Que não precisaria ter Tantas sombras assim Você resolveria a sua vida Com uma paleta de 10 tons Que seria praticamente a mesma coisa Do que essa daqui Esses tons claros aqui Por exemplo São todos o mesmo tom Quando você passa na pele Isso é uma coisa ruim Né Porque você não tem tanta Você pagou por 28 sombras Então você queria 28 cores E você vai acabar aí Sei lá Com 10, 15 cores Mas é uma coisa boa Porque são tons Que você vai usar muito Então se você vai usar muito Vai valer a pena Mas é só isso Se você já usou esse produto Deixa a sua opinião aqui embaixo Na caixinha de comentários Pra gente E a gente se vê no próximo vídeo Beijo E até lá